Música Boa noite, está no ar sobre o patrocínio de empresas compromissadas com educação e cultura mais um Atualidades do Irigalho. Vamos ver de novo? Bom entretenimento! Música Hoje, tradicionalmente, dia 6 de janeiro, nós celebramos a festa da Epifania do Senhor, isso é a manifestação de Jesus ao mundo, quando os magos Baltazar, Gaspar e Melchior vão até Jesus e oferecem a ele os seus presentes, ouro, incenso e mirra, reconhecendo a sua divindade, reconhecendo os seus sofrimentos e a sua realeza. E, em nosso país, é muito comum as festas dos reis andos. É pena que, ultimamente, em muitos lugares, esta tradição da festa de folia de reis está morrendo, mas, em muitas cidades, inclusive da nossa diocese, entre elas Irapuã, e agora, nascendo aqui, Ibitinga, através da Áurea Gale, está se recuperando este sentido desta festa, né? Para que não morra toda a tradição, para que não morra esta parte cultural, folclórica da vida da igreja. Por isso, é que, com grande alegria, nesta manhã de domingo, dia 6 de janeiro, nós estamos recebendo em nossa Igreja Matriz, este grupo que, assim, vai dar início e recuperar estes valores para a nossa igreja e para a nossa comunidade. Muito obrigado. Obrigado. Uma ajuda seu moço Com a ajuda seu capitão Nasceu o menino Deus Pra nossas orações Delém, Delém, toca o sino seu vigário Delém, Delém, toca o sino sacristão Delém, Delém, nasceu o menino Deus Delém, Delém, pra nossa salvação Nessa vida eu vou e volto Fazendo saudação Em honrado divino Na maior satisfação Quero viver cem anos De viola na mão Cantando de casa em casa Fazendo procissão Delém, Delém, nasceu o Deus O Deus coração Deu uma ajuda seu moço Uma ajuda seu capitão Nasceu o menino Deus Nasceu o menino Deus A nossa Coração Belém, Belém, toque-se no seu vigário Belém, Belém, toque-se no sacristão Belém, Belém, nasceu bem o Teu Belém, Belém, da nossa salvação Belém, 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 da nossa salvação Belém, Belém, da nossa salvação Belém, Belém, do que fica a bandeira Belém, para ser adivinçoada Então vamos parolher agora a bandeira. Amém. 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 com esse livro de jovens aqui, a dez da tarde, a festa dos três vados. Com isso, nós, ser notares, pela intercessão da vida abençoada do Teu de Maria, abençoe-nos do Deus que é o Todo-Poderoso, Padre, Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu, todos, ao domingo, ao nosso semana, e em paz e que o Senhor vos abençoe. Acompanhe nesta vez. Vamos, sinos, seu vidário. Delém, Delém. Vamos, sinos, sacristão. Delém, Delém. Nasceu o menino Deus. Delém, Delém. Para a nossa salvação. Mano alto, a estrela tira. Fazendo a anunciação. Delém, Delém. Toque-se no sacristão. Delém, Delém. Nasceu o menino Deus. Delém, Delém. Para a nossa salvação. Nesta vida eu vou e volto. Fazendo saudação. Fazendo saudação. Tenho honrado divino. Na maior satisfação. Quero viver sem ano. De viola na mão. Cantando de casa em casa. Fazendo procissão. Delém, Delém. Toque-se no seu vigário. Delém, Delém. Toque-se no sacristão. Delém, Delém. Nasceu o menino Deus. Delém, Delém. Para a nossa salvação. O amor do Espírito Santo. Estão fazendo a sagração. E vai para o céu. Delém, Delém. Doque-se no seu vigário. Delém, Delém. Toque-se no sacristão. Belém, Delém. Nasceu o menino Deus. Belém, Delém. Para a nossa salvação. Belém, Delém. Toque-se no seu vigário. Belém, Delém. Toque-se no sacristão. Belém, Delém. Nasceu o menino Deus. Belém, Delém. Para a nossa salvação. Belém, Delém. É uma ajuda seu moço. Uma ajuda seu capitão. Belém, Delém. Nasceu o menino Deus. E a nossa adoração. Belém, Delém. Toque-se no seu vigário. Belém, Delém. Tocque-se no sacristão. Belém, Delém. Nasceu o menino Deus. Belém, Delém. Para a nossa salvação. Belém, Delém. Para a nossa salvação. O louvor do Espírito Santo. Vou fazer a nossa salvação. E vai para o céu. Se quiser um coração. Agora agradecendo. Agora agradecendo. Quem fez a doação. O Divino Espírito Santo. Ficar em devoção. Eu não vou com o Espírito Santo. Eu não posso sugerir o fio. Eu não estou com o Espírito Santo. Vou fazendo a sagração. E vai pro céu, te fizeram uma oração Agora agradecendo, quem fez a doação Fica em devoção Delém, Delém, toque-se no seu vigalho Delém, Delém, toque-se no sacristão Delém, Delém, nasceu o menino dele Delém, Delém, pra nossa salvação Nós não entramos É só a nossa salvação É só a nossa salvação É só a nossa salvação De viola na mão Delém, Delém, toque-se no seu vigalho É só a nossa salvação Delém, Delém, nasceu o menino dele Delém, Delém, pra nossa salvação E vai pro céu Se fizeram uma oração Agora agradecendo, quem fez a doação Pra o divino Espírito Santo Ficar em devoção Delém, Delém, toque-se no seu vigalho Delém, Delém, toque-se no sacristão Delém, Delém, nasceu o menino dele Delém, Delém, pra nossa salvação Delém, Delém, toque-se no seu vigalho Delém, Delém, toque-se no sacristão Delém, Delém, nasceu o menino dele Delém, Delém, pra nossa salvação Delém, toque-se no seu vigalho 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 Delém, Delém, toque-se no seu vigalho Delém, Delém, toque-se no sacristão Delém, Delém, nasceu o menino dele Belém, Belém, da nossa salvação Nessa vida eu vou e volto Fazendo saudação Bem honrado divino Na maior satisfação Quero viver sem canos De viola na mão Cantando de casa em casa Fazendo procissão Belém, Belém, calcina o seu bigalho Belém, Belém, calcina o sacristão Belém, Belém, nasceu o menino Deus Belém, Belém, da nossa salvação No cor do Espírito Santo Vou fazendo a sagração E vai pro céu Se fizer uma oração Agora agradecendo Quem fez a doação Do Divino Espírito Santo Ficar em devoção Belém, Belém, calcina o seu bigalho Belém, Belém, calcina o sacristão Belém, Belém, nasceu o menino Deus Belém, Belém, da nossa salvação Belém, Belém, na nossa salvação Belém, belém, nasceu o Deus O Divino Espírito Santo Ficar em devoção Belém, Belém, calcina o seu bigalho Belém, Belém, calcina o sacristão Belém, Belém, nasceu o menino Deus Belém, Belém, pra nossa salvação Belém, Belém, nasceu o menino Deus Belém, Belém, pra nossa salvação Lá no alto a estrelaria Tá fazendo a anunciação A senhora que vem a música A senhora que vem a música A gente chama aí A senhora que vem a música A senhora que vem a música O que nasceu o Deus Deus, pra nossa adoração, Delém, Delém, nosso filho do seu vigário, Delém, Delém, nosso filho do sacristão, Delém, Delém, nasceu o menino Dei, Delém, Delém, pra nossa salvação. Vou fazendo a sagração, que vai pro céu, quem fez a doação, o divino Espírito Santo, vai pro Gelsinho, Delém, Delém, toque-se no seu vigário, Delém, Delém, Toque-se no sacristão, Delém, Delém, nasceu o menino Dei, Delém, Delém, se fizeram uma oração, agora agradecendo, quem fez a doação, O divino Espírito Santo, ficar em devoção, seu menino Dei, Delém, Delém, pra nossa salvação. Dando alto, a estrela guia, tá fazendo anunciação, em Belém, nasceu o Deus, o Deus coração, Eu, mais huelho, eu, mais jovem do seu caras, moço, o mais jovens do seu capitão, Nasceu o menino Deus, da nossa salvação. Delém, Delém, toca-se no seu brigário, Delém, Delém, toca-se no sacristão, Nasceu o menino Deus, delém, delém, pra nossa salvação Em louvor do Espírito Santo, vou fazendo a sagração E vai pro céu, se fizer um coração Agora agradecendo quem fez a doação Pro Divino Espírito Santo ficar em devoção Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Pai Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém 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 Amém. Amém. Amém.